Aí, Biel Beats, você não reclama, mas também tem preferência, né? É assim, ó, acompanha a versão O Biel Beats no baile chama atenção Aí, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Ó, quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Então soca, soca, soca Soca que nós casta, soca, soca, soca Aí, aí, então soca, soca, soca Soca que nós casta, soca, soca, soca Soca que nós casta, soca, soca Toca, soca que nós casta, soca, soca Soca que nós casta O Biel Beats no baile chama atenção Ó, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Então soca, soca, soca Assim, ó, então soca, soca, soca Toca que nós casta, soca, soca, soca Aí, Biel Beats Esse é o Biel Beats, vai só do Mandelão Biel Beats no Mandela, tá tomando no paredão Aí, Biel Beats Você não reclama, mas também tem preferência, né? É assim, ó, acompanha a versão O Biel Beats no baile chama atenção Aí, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Então soca, soca, soca Soca que nós casta, soca, soca Aí, aí, então soca, soca Soca, soca que nós casta Soca, soca, soca Soca que nós casta, soca, soca Toca, soca que nós casta Soca, soca, soca Soca que nós casta O Biel Beats no baile chama atenção Oh, tem suas preferidas, se liga, pega a visão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Quer só as pretinhas do peito e do bundão Então soca, soca, soca Assim, ó, então soca, soca, soca Toca que nós casta, soca, soca Aí, Biel Beats Esse é o Biel Beats, vai só do Mandelão Biel Beats, mandela, tá tomando no paredão Biel Beats, mandela, tá tomando no paredão Biel Beats, mandela, tá tomando no paredão